E tem dinheiro chegando na sua conta esse mês, mais de 8 bilhões de reais estão sendo liberados e você pode ser um beneficiário e uma beneficiária dessa grana toda. Eu vou passar o passo a passo para o recebimento desses valores, falar sobre o 14º salário. Muita gente estava perguntando sobre esse assunto, muitas dúvidas estão surgindo e é claro que eu vou sanar todas essas dúvidas, tem notícia muito boa chegando para você que está aí, que é beneficiário da Previdência Social, aposentado, pensionista, beneficiário do BPC Loas, então muitas pessoas inclusive que recebem o auxílio vão ficar muito felizes com o vídeo de hoje. E é claro que sempre acompanhando todas as novidades, as últimas notícias, eu vou falar sobre o 14º aqui, sobre essa liberação, tem notícia preocupante que eu preciso informar para você, são as últimas novidades, que sim, estão preocupando os beneficiários do INSS, riscos de perder o seu benefício. Eu vou explicar aqui um passo a passo que vai valer cada segundo que você assistir esse vídeo. Me acompanha até o final, vou trazer todas essas informações. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e aqui, muito feliz também em ser conhecido como embaixador dos aposentados, trazendo novidades e notícias para você que está aí do outro lado. Então eu quero fazer esse convite muito especial, se você é uma pessoa que não quer mais perder dinheiro por falta de informação, que está cansado de ter muitos empréstimos consignados, que quer novidades na sua vida financeira, faça parte dessa família você também, já que todos os dias mais de mil pessoas se inscrevem aqui no canal e eu estou muito feliz com isso, trazendo sempre novidades. Então não perde mais tempo e não perde mais dinheiro. Se inscreve aqui que é gratuito, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, porque inscrito aqui ou inscrito aqui, você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação. Então vamos chegar com essas novidades, já que são várias e tem. Vamos começar com as notícias ruins, eu preciso já preparar você que está aí. Se você não é uma pessoa de coragem, não é uma pessoa que aguenta as más notícias, já pode sair desse vídeo. Mas eu diria para você ficar, porque quando você sabe do que vem por aí, você conhece o caminho, você sabe o seu futuro que te espera ali na frente, vai valer a pena você acompanhar já essas primeiras notícias que não são nada agradáveis. Mas é claro que se você me acompanhar aqui, as coisas vão melhorando, à medida que esse vídeo passa, tem muita novidade boa para você. Então já que você é a estrela aqui do nosso canal, você vai aparecer aqui no nosso telão virtual, coloca qual a sua cidade, qual a sua região que você vem acompanhando o nosso programa, sempre todo o Brasil ligado, coloca aqui no telão. E se você espera coisas boas também para a sua vida e das outras pessoas também, já aperta o botão do like, que o seu nome vai aparecer aqui na tela agora, quem apertar o like, o pessoal do YouTube e inclusive o pessoal lá do Facebook também. Um abraço para vocês que sempre acompanham as nossas lives aqui. Muito obrigado por compartilhar também os nossos vídeos. Vamos começar e vamos falar sobre isso. O pessoal aqui de Arapongas do Paraná, o pessoal de Teresina Piauí, a Eneida Silva, vamos lá, a Maria Reife, lá de Cisneiros, Minas Gerais, o Laércio Pedrosa, né, de Casa Branca, São Paulo, a Maria que está aqui também, lá de Resende, Rio de Janeiro, o Reginaldo Souza, lá de São Paulo, também está colocando seu comentário aqui. Muito obrigado pelos seus comentários, aí já está pitando meu celular. Tem notícia chegando aqui que eu vou trazer para vocês também. A Neuza Pires Camargo, ela é lá de Mato Grosso, da cidade de Várzea Grande, ela é membro do canal, inclusive você pode se tornar membro aqui do canal. E quem é membro ganha uma exclusividade. Vai lá para os grupos dos membros e conversa comigo todos os dias. Clica ali no Seja Membro e você vai ter aí esse direcionamento para o nosso grupo exclusivo dos membros do canal. Vamos começar, gente? Vamos trazer essas notícias do dia de hoje aqui, que tem muita coisa boa. Inclusive eu estou feliz aqui, o pessoal lá de Santa Catarina também, né? A Calcilda Bueno que está aqui, São Paulo, todos os lugares. A primeira notícia, como eu disse, não é nada agradável, é uma má notícia. Má notícia para os aposentados acaba de sair. Os beneficiários do INSS devem se atentar às próximas mudanças. Por quê? Porque o INSS vai realizar um novo pente fino em aposentadorias e pensões. Então se prepare, não vai sair esse vídeo aqui que eu vou informar a você. Os beneficiários do INSS precisam ficar muito atentos, pois há novos benefícios que poderão ser cortados agora. E esse pente fino, ele já começou em novembro de 2022 e vai ter algumas ações que você precisa fazer para escapar também desse pente fino e não correr esse risco aí de perder o seu benefício. Essa é a primeira notícia, eu vou explicar a solução disso agora também. Depois tem mais notícia que vai melhorando, vamos falar do décimo quarto, vamos falar desses oito bilhões aí que quem sabe vai chegar um boró, um capinho, um pila aí para você também, um dinheirinho extra. Quem é que cai no pente fino, gente? O que tem que fazer então? O que é o pente fino do INSS? Por que é chamada de pente fino? O pente fino no meu tempo, gente, lá que nem faz tanto tempo assim, mas faz um bom tempinho, eu lembrava que as mães passavam o pente fino para tirar os piolhos, né? Passavam aquele pente fino para tirar as lêndias. Você lembra desse tempo, também tinha pente fino desse jeito lá no seu tempo? E o pente fino do INSS não é tão diferente assim, ele é passar assim para tirar as coisas que não estão legais, né? Já que o piolho, a lêndia não era tão legal, o INSS também vai fazer alguns cortes. Caso você seja selecionado para esse pente fino aí, o INSS vai enviar notificações para você e é importante salientar que essa mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS. Vamos fazer um adendo aqui, eu quero fazer essa pergunta para vocês que estão aqui, gente, tá? Você tem acesso ao Meu INSS? Escreve sim ou não? Porque eu estou preocupado aqui com você que está do outro lado. Se você não tem acesso ao meu INSS, você sabe como escapar disso para você não ter problemas? Coloca aqui no comentário se você tem acesso ao Meu INSS sim ou não. Vamos fazer um termômetro aqui, quem é que tem acesso. A Wanderleia tem acesso, a Elza não tem, a Sandra Regina não tem, a Francisca não tem, a Giovana tem, então está dividido. A Aparecida aqui disse que é lá de Uberlândia, disse que tem acesso, então vamos explicar ainda melhor, gente, tá? Quero mandar um abraço para a Elisete e Rocine, que está sempre aqui nas nossas lives, ela é membro do nosso canal também, eu estou preocupado com as pessoas que não têm acesso. Vamos explicar tudo isso, vamos deixar muito claro, para vocês ficarem mais tranquilos aí na sua casa, gente, porque eu não quero que ninguém tenha esse tipo de problema, tá bom? O que acontece, então? Vai vir essa notificação somente através do Meu INSS. Se vir mensagem de SMS, o WhatsApp, para você não cair em golpe, gente, você não responde essa mensagem, liga no 135, diga, eu recebi essa mensagem, eu quero saber se é verdade, porque eu fico muito triste, porque quando sai essa notícia de pente fino, todo mundo fica preocupado, porque ninguém quer perder o seu benefício, todo mundo quer continuar recebendo. E aí aqueles bandidos, os sem vergonhas, os safados, eles mandam um SMS, dizendo que você irá perder o seu benefício em 24 horas, se você não receber essa mensagem. Inclusive essa matéria vai estar lá no nosso blog, de beneficiários que vão perder o benefício em 24 horas, se não responder essa mensagem. E aí a pessoa fica apavorada, ela tenta responder a mensagem, manda documento porque vai perder. E aí o que acontece? Quando você manda o seu documento para um ladrão, para um sem vergonha, para um danado, para um safado, ele além de fazer empréstimo consignado no seu nome, começa a aparecer compras no seu cartão de crédito, que você não fez. E aí depois, para você provar que o focinho de porco não é tomada, não é fácil. Você conhece esse editado? Coloca aqui se você conhece. Então toma muito cuidado em quais as mensagens que você vai responder no seu telefone celular, no seu WhatsApp, SMS, principalmente as pessoas que têm e-mail também. O INSS não vai mandar mensagem para você, ele vai trazer através do meu INSS. E o que acontece então? Caso você, o INSS, encontre algum problema, irá acionar o segurado para resolver essa situação. No entanto, caso seja necessário, basta se dirigir a uma agência do INSS para realizar exames ou a perícia médica. Então eu já dei aqui uma série de precauções para essa má notícia que acontece agora, para a revisão dos benefícios, esse pente fino que acontece agora. Então tem que tomar cuidado, porque são vários benefícios que vão ser selecionados. E principalmente aí, quem recebe. Olha a lista aqui, gente. Auxílio doença, empréstimo do BPC Luas, quem tem aí os beneficiários do BPC Luas, aposentadoria por invalidez, são os que são selecionados aí para o pente fino do INSS, também nesse ano de 2023. Tem que ficar ligado, se vem algum aviso, que você tem que fazer alguma perícia, alguma movimentação, apresentar algum documento para o INSS, porque se caso você perca esse prazo, você já sabe o que acontece, né? Vai chegar no dia de receber, não vai estar lá o benefício. Mas como eu falei, que tinha coisa boa chegando para vocês aqui, vamos falar do 14º, vamos falar das últimas novidades, vamos falar de mais uma coisa que vem preocupando o INSS antes de chegar nas coisas boas. Eu quero dar os parabéns, o meu like aí vai para você, que está acompanhando o nosso programa aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho falado que o INSS, ele ainda está sem presidente. Então você sabe, que é algo que não tem direção, alguém que comanda o negócio diretamente lá, começa a ficar desgovernado a coisa, né? E o que é que vem preocupando com isso, não tendo o presidente do INSS? A fila do INSS no mês de janeiro, meus queridos, de entrega de novos benefícios, pensões, auxílios, e cresceu cerca de 130 mil pedidos. Então, essa preocupação é grande, porque quando começa a dar o problema numa coisa, pode dar um efeito cascata. Se tem 130 mil pessoas esperando praticamente o benefício, sem um presidente do INSS, começa a complicar a coisa, porque você imagina uma pessoa que precisa de um auxílio-doença, de uma aposentadoria com urgência, porque quem sabe ela já não esteja mais trabalhando, mesmo que ela vai receber depois esses atrasados, depois que foi conferida a sua aposentadoria, a sua pensão, é preocupante. São muitos segurados que estão esperando isso, a gente espera que já nos próximos dias o Lula já nomeie o novo presidente do INSS, porque existe apenas uma indicação de um advogado aí para assumir a presidência do INSS. Esse advogado, o nome dele é Glauco André Fonseca. Então, ele é apenas um nome ainda para assumir o INSS, é um cargo do INSS, que não está confirmado. Tem mais uma pessoa muito conhecida que eu ainda não consegui a autorização para falar o nome dela aqui na live, que está sendo cogitada e estava praticamente alinhado já para ela assumir o INSS. Inclusive, eu vou mandar uma mensagem hoje, porque se ela assumir o INSS, vai mudar muita coisa. Então, a gente vai falar agora pelo menos das coisas boas, já que já passou as coisas ruins, nem só de coisas ruins vivem as pessoas, você concorda comigo, vamos começar com as coisas boas também. A gente estava falando aqui sobre uma liberação de R$1.150,00 aproximadamente, que muitas pessoas receberam no mês de janeiro e algumas pessoas ainda nem receberam esses valores e tiveram problemas, tá bom? A Nata Almeida perguntou assim, João, já pode ligar pelo INSS pelo celular? A gente vai confirmar essa informação, se o INSS está aceitando as ligações do número 135? Deveria aceitar, porque essa mudança, ela já estava programada pelo INSS, para que dê acesso às pessoas a conseguirem falar com os atendentes do INSS. Inclusive, tem o chat dentro do meu INSS, que podem chamar também pelos atendentes lá. Pode ser uma saída bem importante para quem precisa falar com o INSS. Eu vou falar dessa liberação agora de R$1.150,00. Nós vamos falar de uma liberação que é ainda maior, que você está sabendo aqui. Eu vou contar daqui a pouco essa surpresa para quem acompanhar o vídeo aqui. Eu vou responder respostas aqui dos nossos, as perguntas dos nossos internados aqui no canal. Quero mandar um abraço para o Dudo, que está aqui também mandando um abraço e vou responder assim, ó. O Gilvan Domingues de Matos, ele perguntou assim, ó. Recebo o auxílio-acidente. Eu queria fazer empréstimo. Pode me indicar uma empresa que eu possa fazer? O auxílio-acidente tem um grande problema, porque é diferente do aposentado, do pensionista, quem recebe o BPC Luas. O auxílio-doença, ele... O auxílio-acidente, como auxílio-doença, ele consegue fazer o empréstimo consignado somente diretamente no banco. E aí pega a taxa de juros mais caras. A João Financeira, se você está em qualquer lugar do Brasil, se for aposentado, pensionista, BPC Luas, tem representante legal de maior ou de menor, você vai poder chamar no nosso WhatsApp. Ele vai estar fixado aqui o link, nós vamos colocar aqui. Você de qualquer lugar do Brasil pode conseguir dinheiro sem sair de casa, com as melhores taxas de juros do Brasil, com parcelas fixas e ainda, se você quiser fazer pagamento antecipado, a João Financeira dá um desconto de abatimento para quitação antecipada. É diferenciado o atendimento. São pessoas extremamente treinadas. O link está fixado aqui. Quero agradecer a Tereza de Fátima por se inscrever no canal. Ela acabou de se tornar uma estrela também aqui no nosso canal. Então, todos os dias, mais de mil pessoas se inscrevem aqui. Por isso que você deve estar aqui na nossa família. E eu vou trazer muitas novidades boas para você aqui ainda nesse vídeo, tá bem? Eu vou responder mais duas perguntas aqui e aí a gente já vai chegar sobre essas últimas novidades aqui. Como fazer o cálculo para a margem social? O Paulo Espiazzi colocou aqui. Muito obrigado pela pergunta também. Bota mais uma pergunta aí e eu já vou chegar para as últimas informações dessa live, tá bom? Sobre a margem social, a gente tem uma estimativa que é a liberação de 20 mil reais até para quem está sem margem. A gente precisa entender que ela não está disponível ainda. A gente vai precisar aprovar nas outras comissões da Câmara dos Deputados, passar no Senado Federal e aí o Lula sancionar para poder pegar o dinheiro. Agora, se ficar essa taxa de juros que é de 0,2 até no máximo 0,5 que é quase de graça, que é o que deve permanecer, para 20 mil reais vai dar uma parcela de aproximadamente 258 reais. Isso já é uma estimativa aí para você ter um cálculo para você ir fazendo as contas aí sobre os 20 mil reais, tá bem? Vamos ver se tem mais uma pergunta e a gente vai falar de duas questões aqui de décimo terceiro e décimo quarto salário. Inclusive, nós vamos ter uma matéria lá no nosso blog sobre antecipação, décimo terceiro e décimo quarto salário. Saiba tudo. Antecipação do décimo terceiro salário e décimo quarto, saiba tudo. Está lá no nosso blog. Depois, acessa lá que vai ser uma matéria bem importante também, ok? O Fernando Pereira já mandou a outra pergunta braba aqui. João, vai ter grana mesmo esse mês? Vamos falar agora já sobre isso. Vamos falar sobre grana extra agora. São três detalhes de grana extra. São três notícias que eu vou passar agora que você deve grudar nesse vídeo, mas não saia por nada. São três notícias sobre a liberação de dinheiro para você. A primeira, gente, é sobre esses 1.150 reais. Essa aqui é uma liberação que muita gente estava me perguntando, saiu em vários noticiários, vários sites do Brasil inteiro. João, que dinheiro é esse? Esses 1.150 reais? Está todo mundo pegando esse dinheiro no mês de janeiro, é sobre o aumento de salário. 1.150 reais é o dinheiro que está sendo liberado para quem estava sem margem no crédito consignado. Quem solicitou o seu empréstimo de aumento de salário, no mês de janeiro, quem tinha um salário mínimo, recebeu todos aí em torno de 1.150 reais. E isso foi muito legal que as pessoas conseguiram aí pagar algumas das suas continhas, mas muitas pessoas pegaram aquele dinheiro e já gastou tudo, já foi tudo para as contas, né? Então, provavelmente, você deve estar precisando de dinheiro e quer saber da grana esta que eu vou falar agora. Então, é isso que eu vou falar. Então, se você tem margem ainda disponível e vai precisar de valores com taxas reduzidas, é isso que eu vou passar para vocês já na sequência. O link vai ficar fixado aqui caso você precise entrar em contato com a João Financeira, é só você clicar aqui no linkzinho azul, vai direcionar direto para a nossa equipe e a gente vai ajudar você, vai entender a sua folha de pagamento e vai ajudar você com as suas contas, ok? Agora, nós vamos começar a falar já sobre grana extra. Não vamos mais falar de empréstimo consignado aqui mais na sequência se não tiver mais nenhuma pergunta. Vamos falar de dinheiro extra do INSS. Vamos falar de décimo terceiro, vamos falar de décimo quarto salário e ainda, tá? E ainda mais uma novidade para vocês desses oito bilhões de reais. Vamos ver aqui, ó. Anata Almeida, querido João, por favor, me responda. Meutudo faz parte da João Financeira porque eu estou no zap do Meutudo e não dá opção para cartões. Não, tem que deixar muito claro isso, a Meutudo não tem nenhuma ligação com a João Financeira, é outra empresa de crédito. Caso você queira falar com a João Financeira que você precisa de um empréstimo consignado, o cartão de crédito ou o cartão benefício para liberar para você com a menor taxa de juros, é só você clicar no link, tá aqui, você vai ser direcionado para a João Financeira que não é ligada a Meutudo e isso precisa ficar claro. Ok? A Lúcia Bezerra falou que ela é aposentada do TJ do Ceará. Ainda não, a gente faz para aposentado, pensionista do INSS e servidor. Ok? Vamos já, vamos começar com essas notícias que eu estou louco para fazer e trazer essas notícias boas para vocês agora dos pagamentos extras, tá bem? Quero que você que está gostando dos nossos vídeos aperte o like aí que agora é que vem a parte boa do nosso vídeo, são os pagamentos extras, são duas notícias agora sobre pagamentos extras, na verdade são três, porque eu dei uma aqui que você ia ter que pagar, agora vem algo que é além do seu salário, que você não precisa pagar por isso, então é por isso que você tem que se prender nessa live. Eu queria agradecer as pessoas que estão apertando o botão do like, para mim ajuda muito o meu trabalho aqui quem aperta, muito obrigado. Vamos falar sobre o 13º vai ter mudanças no 13º salário do INSS. E já está sendo cogitado nos bastidores do Congresso Nacional uma antecipação do 13º salário para chegar antes esse dinheiro. E aí, o que você acha dessa história? Eu vou explicar agora, mas o que você acha dessa situação? Vamos fazer essa enquete aqui porque essa é legal para você responder. Eu vou explicar o que acontece daqui para frente agora, mas eu queria que você colocasse aqui no comentário você é a favor ou contra o INSS pagar antes do tempo o 13º salário? Coloca aí, a favor ou contra? Eu vou explicar agora essas mudanças, então vai pegar todo mundo, né? Porque você que tem direito a 13º salário vai impactar todo mundo. coloca se você é a favor ou contra aí no comentário e eu vou explicar aqui essa mudança de datas agora o que acontece daqui para frente, gente. Tenho certeza que você vai gostar disso. estou acompanhando aqui, tem alguns a favor, a Liseta é a favor, a Cacilda aqui é contra, o Guilmar Ferreira é contra, bota aí quem é contra e quem é a favor o pessoal está colocando, coloca um motivo então, bota um motivo, tipo assim, eu sou contra porque chega o final do ano eu estou sem dinheiro, eu sou a favor porque eu estou precisando, bota aí e eu vou explicar agora essas datas e agora vamos para o que interessa, mas bota um motivo aí você que está colocando a favor ou contra. A Rosemary Monte falou assim, que está todo mundo endividado, vai precisar de qualquer forma. A Maria Hilária, inclusive ela é membro aqui do canal, ela disse que ela é a favor e olha só, a Roberta Ferreira diz que sou contra porque o final de ano faz muita falta. Vamos ver se tem os motivos a favor aqui. O pessoal que colocou aqui, as pessoas que são contra é porque não estão precisando de dinheiro. A Lúcia Ferreira diz que é a favor porque está precisando e a Maria falou assim, João, eu sou contra porque quando chega no final de ano a gente não tem para nada, nem para fazer um Natal digno. Estou, mas eu sou contra. Estou sem dinheiro e é contra igual. Então vamos lá, vamos falar sobre essas datas aí, já que está todo mundo querendo saber essas mudanças que vai ter no 13º salário. Qual é a previsão que o governo tem pelo decreto 10.410? Para vocês entenderem qual é a mudança que acontece daqui para frente agora. A gente sabe que o Bolsonaro colocou um decreto para o 13º salário ser pago todos os anos para aposentados, os pensionistas e beneficiários do BPC Lousa em duas datas. Seria a previsão aí para o mês de agosto somente pagar esse 13º salário. Só que aí fica muito longe. O governo agora começa a estudar a nova possibilidade para passar para os próximos meses. Só que ele tem um desafio junto com isso. Porque ele está entrando pelo cano na promessa com os aposentados. A promessa era de um salário de R$ 1.320. Entrou pelo cano. A promessa era aumentar o salário dos pensionistas e por enquanto está dentro do cano ainda. Só se vai sair lá de dentro. E a promessa é também aumentar o salário de quem recebe aposentadoria por invalidez. Mas deve estar dentro do cano ainda essa promessa. Será que vai sair essas promessas dentro do cano? Porque por enquanto eu não estou vendo. Então agora com essa possibilidade real de antecipar o 13º salário pode ser a cobertura que o governo estava programando para amenizar aquele impacto negativo que ficou de prometer um salário de R$ 1.320 e deixar em R$ 1.302 você já não é mais gato novo. Você sabe que tem algumas coisas que são omitidas de você mas eu tenho que falar a verdade aqui para você. Então se for feita como está sendo planejado agora uma antecipação já para os próximos meses do 13º antecipado que já tem dinheiro para isso. A LOA lei orçamentária anual quando prepara o orçamento do ano inteiro o dinheiro já está preparado lá para 13º já está tudo lá no cofre do governo está pago o dinheiro está lá e se o governo fizer isso vai ser algo para mascarar o salário que não aumentou o suficiente só que eu não aceito isso. Eu gostaria que você manifestasse a sua opinião se você não aceita isso como uma máscara que colocam em você para tampar o sol com a peneira escreve eu não aceito isso porque é muito fácil é muito simples pagar algo que lá já está o dinheiro e dizer que é um benefício eu já dizia isso nos outros anos que quando paga o benefício do 13º antecipado não é um real benefício pago porque o dinheiro já está lá já está tudo separadinho então vamos ajudar os aposentados você conhece alguém que falava assim vamos ajudar os aposentados e pensionistas vamos antecipar o 13º salário trazendo um incrível benefício para todos e aí o que você acha disso chegava no final de ano o bicho pegava mais forte e o bicho pegou ainda mais forte quando começou a faltar o dinheiro que o Bolsonaro o Bolsonaro acelerou o pagamento dos benefícios da Previdência para entregar a batata quente na mão do Lula agora porque como fez essa aceleração começou a pagar no final de ano um número absurdo de aposentadorias e pensões o que é muito bom para você que é beneficiário que está esperando é excelente só que aí começou a apitar aquele apitinho vermelho do cofre da Previdência Social que tem um dinheiro lá dentro e aí começou que estava cheio até em cima o cofre começou a esvaziar opa vai faltar dinheiro para nós pagar o aposentado e o pensionista e aí começou a complicar a situação o Bolsonaro teve que fazer um novo decreto pelo menos para cumprir o final do seu mandato e não faltar dinheiro para todo mundo então aí a gente já pode esperar uma expectativa positiva para que o décimo terceiro seja uma cobertura de furo tirar as coisas que estão escondidas lá dentro do cano que podem ser tiradas e chega de promessa vamos começar a concretizar tudo isso se você está tão indignado quanto eu nesse vídeo vou trazer mais uma notícia agora que pode ser muito positiva também que é dinheiro chegando nós vamos falar do décimo quarto agora mas quem fica indignado com isso compartilhe esse vídeo aqui coloca no teu whatsapp no teu facebook vai ter muita gente que tem que escutar isso que muitas mídias manipuladoras fazem com que você acredite coisas que você não deveria estar acreditando não deixa tampar o seu sol com a peneira não deixe tampar uma verdade com algo que não é isso é a mensagem que eu deixo para você também no vídeo de hoje obrigado a Maria Emília também por se inscrever nesse canal aqui porque humildemente dizendo a gente vai fazer essa cobra fumar tem que ser falado muita coisa que não falam para você eu falo mesmo eu falo e dou o lepau e agora que você já viu que tem essas previsões aí para o décimo terceiro vamos falar de dinheiro chegando de verdade vamos falar do décimo quarto agora e desses bilhões que estão sendo liberados agora pelo governo como é que funciona tudo isso quem estiver gostando gente da nossa live de hoje aperta o like aí mais de mil pessoas sempre na live está faltando um likezinho seu que isso contribui para o nosso trabalho aqui no nosso canal continuar seguindo firme e trazendo essas novidades e informações para vocês tá bem olha só o Fernando Pereira disse uma verdade muito interessante aqui essa antecipação de décimo terceiro arrebenta nós no final de ano uma frase bem forte eu gosto disso você tá aqui para manifestar a sua opinião esse telão virtual aqui tá aqui para você falar tudo que você precisa falar coloca aqui manda uma mensagem para o que eu acabei de falar para vocês vamos falar desse dinheiro sendo liberado agora o Banco Central divulga o pagamento de oito bilhões para os cidadãos e empresas que terão acesso a uma nova plataforma para ver as eventuais pendências do setor financeiro o Banco Central agora vai disponibilizar o valores a receber que são valores para pagar para a maioria das pessoas e a plataforma vai permitir que cidadãos e empresas consultem se tem dinheiro a receber em outras instituições do sistema financeiro nós vamos depois deixar fixado aqui aquela matéria do você tem valores perdidos que você vai poder consultar também nós temos dois links que vão ficar fixados aqui vou explicar ainda melhor essa matéria nós vamos falar do décimo quarto então não saia do vídeo nós vamos deixar dois links fixados aqui no azul do lado e aqui no comentário a matéria do dinheiro perdido se você tem para você consultar e ainda se você precisa do empréstimo consignado de qualquer lugar do Brasil o link vai estar fixado aqui para você entrar em contato comigo tá bom essa autoridade monetária agora estima que esses 18 bilhões que vão ser recebidos na primeira fase são 3,9 bilhões em dívidas e quais são os lugares quais por que que você vai poder receber esses dinheiros quais são os motivos você pode ter contas correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível você pode ter tarifas e parcelas de operações de crédito cobradas indevidamente então você talvez nem saiba que tem dinheiro que é importante consultar cota capital e rateio das sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito isso aqui é bem legal porque pouca gente sabe que tinha contas em cooperativas e tem esse rateio aí essa distribuição de dinheiro que você pode receber os recursos não procurados relativos a grupos de consórcios encerrados no passado lá você fez um consórcio não conseguiu pagar não conseguiu pagar e desistiu chega lá depois de anos você já esqueceu disso e tem dinheiro para receber tá nesse link depois que você vai poder consultar o diretamente via pix na conta indicada você vai receber os resgates dos valores você não precisa pagar para receber dinheiro gente por favor escutem o que eu estou dizendo aqui muita gente cai em golpe de grupo de whatsapp de sms de vários lugares do brasil você tem para receber cinco mil reais e a pessoa se derrete todo eu estou precisando está sem dinheiro em casa e o que acontece você precisa pagar duzentos e cinquenta reais mas você vai receber os cinco mil e aí tche eu não tenho esses duzentos e cinquenta mas eu quero receber esses cinco mil vai fazer o que vai lá na vizinha querida amada que está numa dificuldade também acabou de receber o salário pede duzentos e cinquenta emprestado me empresta que eu vou receber cinco mil que eu recebi uma mensagem que veio do céu aquela mensagem o dinheiro caiu do céu e aí o que acontece tu se lasca tu fica devendo para a vizinha que também está lascada financeiramente você não vai receber os cinco mil então nada que for divulgado que você tem que pagar antes você vai receber valores e gente todo dia todo santo dia tem gente caindo nesse golpe por isso que é tão importante que você compartilhe as nossas lives aqui porque às vezes é alguém da sua família às vezes é alguém que você gosta que numa dificuldade financeira num abalo emocional que a pessoa está ela acaba acreditando então tem que tomar cuidado com isso o que a gente pode esperar agora nos próximos dias aqui a gente está já conversando com o Pompeu de Matos e o senador Paulo Paim para nós fazermos uma live porque o décimo quarto salário ele está aprovado já em duas comissões e agora mudou o governo mudou as nossas perspectivas porque o Bolsonaro ele era contra o décimo quarto isso precisa ficar nítido eu não sou bolsonarista eu não sou lulista eu sou dos aposentados dos pensionistas e da nossa família aqui do nosso canal essa é a verdade o Bolsonaro já tinha dado uma declaração mas nós tínhamos esperança porque era muita gente cobrando e precisando quando o Bolsonaro estava caminhando na praia ele deu algumas respostas a algumas pessoas uma pessoa perguntou para ele Bolsonaro dá para pagar o décimo quarto para os aposentados o Bolsonaro disse assim não não podemos pagar o décimo quarto porque nós temos que taxar os bancos nós não podemos taxar os bancos então você sabe que essa foi a resposta que o Bolsonaro deu para o povo você gosta ou não isso é uma verdade qual a sua opinião sobre isso coloca aqui no comentário eu vou falar agora o que vem daqui para frente agora coloca a sua opinião sobre a declaração e sobre o Bolsonaro não ter pago esse décimo quarto coloca aqui a verdade a gente pode descascar a lenda aqui no comentário isso aqui é para você comentar você tem que aparecer aqui do canal porque aqui nós não temos medo de polêmica olha só o Lauro Agostinho ele disse assim João você me empresta uns trocos assim que eu pago uns atrasados então é só você clicar aqui Lauro o link está disponível para você entrar em contato com nós para você conseguir esses valores eu estou vendo aqui a opinião das pessoas sobre o Bolsonaro e o João Batista eu quero dar um abraço inclusive ele é meu xará e eu vou concordar 100% com ele o que ele falou aqui gente isso aqui para muitos pode parecer uma bomba mas eu vou falar e obrigado João por você falar isso foi por isso que o Bolsonaro perdeu as eleições porque se ele tivesse pago o décimo quarto seria outro rumo todo mundo ia votar nele parabéns João Batista eu concordo com isso e eu não tenho medo de concordar com isso porque eu estive no Congresso Nacional eu soube das movimentações intensas que foram contra o décimo quarto salário que ficavam travando eu sei porquê porque eu estive lá eu fui lá dentro do Congresso eu estava nos corredores eu conversava com o deputado eu conversava com o senador e me passava essas informações só que eu chegava aqui no canal e muitas das coisas eu falava e largava-lhe a lenha o que significa isso eu tocava-lhe o pau aqui no canal e aí muitas vezes depois que eu ia falar não, eu não vou mais falar porque tu fala lá no canal e depois vem cobrar aqui no meu gabinete não estou exercendo nada mais do que o poder da democracia é o livre-arbítrio eu posso entrar lá eu posso cobrar e eu estou aqui como embaixador dos aposentados eu estou aqui fazendo o meu papel então esse foi um dos motivos que na minha humilde opinião o Bolsonaro perdeu só que também o Bolsonaro não deu relevância para o décimo quarto naquele tempo porque para quem não está acompanhando e não sabe dessa situação o décimo quarto salário foi originado pelo PT foi o Paulo Paim que criou esse projeto o 3657 mesmo que veio da ideia legislativa que eu, o Sandro o Felipe e o Milton criamos lá no começo juntos e movimentamos aquela ideia quem criou o primeiro projeto de lei de décimo quarto foi o Paulo Paim do PT e aí tu imagina como é que ficaria entre aspas a credibilidade do Bolsonaro pagar um décimo quarto salário que foi originado pelo PT qual a sua opinião sobre isso? claro que ficaria um pouco desconexo com a política então era um puxa pra cá era um empurra de lá só que a surpresa inclusive foi surpresa para mim quando criou outro projeto do décimo quarto e aprovou muito mais rápido e é o que eu vou explicar agora a unanimidade que teve quando aprovou na primeira comissão na comissão de Seguridade Social e Família porque era muita gente que estava na live ao vivo e todo mundo cobrando era massivo e eu chegava lá com o celular e mostrava a gente está com tantas mil pessoas ao vivo aqui e quer saber o que você vai dizer do décimo quarto então não teve nem coragem das pessoas ir contra lá na comissão de Seguridade Social e Família só que tinha problema tinha problema de orçamento tinha problema que era muito valor e hoje é limitado e por isso que fica em dois mil seiscentos e quarenta como algumas pessoas se ficasse o salário de mil trezentos e vinte só que como ficou em mil trezentos e dois dois mil seiscentos e quatro é o limite para pagar décimo quarto tem dinheiro para isso gente eu pergunto para você essa pergunta vai para você tem dinheiro para isso o dinheiro vem dos bancos o dinheiro não vem da previdência se você não sabia você fica sabendo agora responde aí se tem dinheiro é os bancos e os lucros da Petrobras e os lucros das grandes empresas de energia elétrica tem dinheiro para isso gente tem muito muito dinheiro para isso tem condições para isso e essas taxas as míseras que serão cobradas não vai fazer nem cosquinha nos cofres dos bancos então o Lula vai ter coragem agora daqui para frente o Paulo Paim logo vai estar aqui no meu canal o Pompeu de Matos também acompanha aqui porque agora que a cobra vai começar a fumar eu vou começar a cobrar desde agora por isso que eu vou precisar de você da sua audiência aqui no canal porque é algo merecedor você que é aposentado e pensionista começar a cobrar agora sabendo que tem dinheiro tem condições e mudou o governo quem não chora não mama essa é a verdade se você concorda com isso deixa aqui teu comentário eu quero ver e nós vamos nos ver nos próximos vídeos vamos ter novidades sobre isso com certeza muita coisa boa está para acontecer nesse ano se nós cobrarmos não podemos fazer na nossa vida igual areia movidiça se ficarmos parados vamos afundar ou na vida você está verde crescendo ou você está daquela corzinha quando você deixa aquela laranjinha parada lá uns quantos dias ali parado começa a apodrecer e vai afundar eu não quero isso na sua vida e nem da sua família que Deus abençoe você e a todas as pessoas do nosso canal muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência eu fiquei muito feliz que você esteve aqui eu te vejo nos próximos vídeos muito obrigado tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma